Neste fim de semana aconteceu a Pomerlan Fest, a tradicional festa do borrego. E claro, a gente foi conferir de perto para mostrar curiosidades aí para você. Então, confere na reportagem. Olá, eu vim conferir a Pomerlan Fest aqui em Pomerode. E eu conheci também o Pomer Schaff. E adivinha só, ele está me apresentando aqui uma família que veio para morar na festa. Para mostrar os costumes antigos aqui da região. E quem vai explicar melhor para a gente é a Cássia. Olá, Cássia, tudo bem? Conta para a gente como é viver durante a festa aqui, que é um reality da vida real, né? Isso mesmo. A gente veio de Malas na sexta-feira e estamos vivendo aqui como era antigamente. Então, a gente vive na casa, em Chaimel, toda mobiliada como era antigamente. Móveis antigos, fotos antigas dos nossos antepassados, né? E a gente tem a cozinha aqui, a gente cozinha como era antigamente. Vocês ficaram, então, aqui 24 horas por dia. Isso mesmo. Então, durante o dia a gente vai fazendo os nossos afazeres. À noite, então, é tirado o leite da vaca, como eram os costumes, como os nossos antepassados faziam. E o que a gente pode encontrar aqui? O que o público pode ver aqui na festa com vocês? Além do artesanato, ele é todo manual. Então, a gente tem produtos com a palha de milho, a pintura Bauer, panos de copa, que são a costura criativa. Temos também produtos calçados na fibra da bananeira. Temos artesanato típico também. E a tradicional cachaça e bolacha, ou biscoito para muita gente, né? Temos duas cachaçarias na nossa rota, né? E além dos produtos também coloniais, a verdura, a nata, as natas, queijinhos, bolachas artesanais, a cuca, o pão. Bacana. E pra cá, a gente tem também aqui ao lado, o senhor, qual o teu nome? Raul Frank. Como é que você tá fazendo aqui? É o processo de torra do café, é isso? Café torado. Ele vem cru aqui dentro, secado, cru, daí é torado e depois dá pra fazer moído. Olha só, gente. Agora esse aqui tá bom, vou mostrar porque como eu tiro, depois eles podem moer. Esse aqui tá bom pra tirar agora. Perfeito. Então é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Tá um calor grande porque é realmente a torra do café. Aqui a gente vê o café cru ainda, né? Então aqui tem todos os processos do café e eles vão mostrar agora como que é feita essa parte final. O cheirinho aqui tá sensacional. É aquele cheiro do café muito... Gente, não tem explicação pro cheirinho que sai aqui. Cássia, e essa tradição é antiga? O pai de família fazia a torra, depois a gente coloca no triturador e aí o café sai. Cheirosinho na hora. E aí ele está pronto pro consumo. Dá pra sentir o cheirinho. Ele é uma torra média. Torra média? Isso. Daí tem os mais fortes, né? E essa aqui é a torra mais média. Vocês controlam tudo aqui na hora? Isso, tudo ele faz, ele controla na hora. É o tempo dele de fogo. E agora eu tô aqui com o Wilson, que é um dos organizadores também do evento. E ele vai explicar pra gente sobre essa questão do reality ao vivo. Wilson, conta pra gente então. Como surgiu a ideia de montar uma família aqui, expor os animais, tudo como a vida real. Essa ideia surgiu que todo ano a gente inova uma coisa no nosso evento. E esse ano a gente ficou pensando, 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 pensando e não surgia nada. Então me veio assim uma luz. Não, antigamente era assim. E todo mundo apoiou e fomos adiante. E a ideia foi muito boa. E daí a gente começou a fazer esse reality. Começamos a trabalhar. Isso já são duas semanas que a gente tá trabalhando aqui. Pra montar isso aqui tudo, deixar tudo como era antigamente. E quando tu fala antigamente, retrata em torno de que década, que anos, assim, a gente pode imaginar? Uns cem anos atrás, um pouco mais, o pessoal vivia assim. Então a gente tá falando de um século atrás. Isso, e um século atrás. Legal. Então aqui as pessoas encontram os animais, né? A casa está completinha também, pelo que a gente viu. Sim, a casa está completa. Aqui estão as ferramentas que o pessoal, os nossos antepassados, usavam na lavoura. Tudo que você tá vendo aqui, que nem o cavalo, a vaca, que tirava o leite, o bezerro, o porco, a máquina de cortar trato, de moer milho, descascar milho, pra passar no terreno, pra arar. Todas as ferramentas estão aqui pra plantar milho, arroz, cortar madeira. Nós botamos tudo aqui. Até um banheiro, né? Até um banheiro. E tá ali, tudo prontinho. Se alguém precisar em casa de emergência, tá funcionando. Além de montar em todo um cenário pra família viver aqui a vida real como era antigamente, essa casa também traz muitas recordações. Como é o caso do senhor Baldur, de 81 anos, que mora aqui em Pomerode. Lembrando da época da minha infância, que vendo os móveis, o berço, o berço feito de madeira maciça, o armário feito aparentemente de embuia, as cadeiras também. Só que o sofá já era mais moderno, um pouco da minha época. Não existia sofá. E o que representou isso tudo pra senhor? Isso representa uma recordação muito doce. Foi a melhor época da vida. A 12ª Pomerlan Fest superou as expectativas. Mais de 15 mil pessoas passaram no evento, que já promete novidades para a próxima edição. Essa festa de esse ano foi um sucesso em todos os segmentos, né? Em feirantes, em expositores de animais, agroindústria, né? Na praça de alimentação, todo mundo saiu muito satisfeito mesmo. Com certeza, podem esperar o que aconteceu esse ano. E nós estamos trabalhando em algumas surpresas para o ano que vem, para deixar a festa mais incrementada ainda. E para o povo que vem todos os anos, conhecer uma novidade de novo no próximo ano. Ela está firmada no calendário de Pomerol, de alguns anos já, e ela também está firmada no calendário do Estado, né? Por causa da parte de agropecuária, nós temos que registrar sempre nas cidades que é do governo, né? Ela está cadastrada oficialmente nesses dois órgãos, né? No município e no Estado. Além do evento em si, ainda é feita uma arrecadação super especial. Fazendo o segundo ano, né? Fizemos o ano passado, estamos fazendo nessa festa aqui. Fizemos aqui também, né? Todo pomerodense que vem visitar a nossa festa, né? Paga 10 reais. Os três dias, o mesmo preço. É 10 reais. E esses 10 reais são destinados para a pai de Pomerode e a areia feminina ao câncer aqui de Pomerode. Tchau. Tchau.